E o programa Jovens Talentos para a Ciência, que seleciona estudantes no começo dos cursos de graduação, prorrogou até amanhã o prazo de inscrição. São 6 mil vagas com bolsas no valor de R$ 360,00 pelo período de 12 meses. Ao final desse período, o que a gente espera que tenha ocorrido é que eles estejam preparados para o Ciência Sem Fronteiras, ou para o Programa de Iniciação Científica do CNPq, ou para o Programa PIBID da CAPES, aqueles que são da área de licenciaturas. A nossa expectativa é que esses estudantes tenham essa possibilidade, como outros tiveram nessa primeira iniciativa do Ciência Sem Fronteiras, cujo resultado mostra que nós tínhamos já preparados no Brasil um grande grupo de estudantes que os processos usuais acadêmicos não percebem. Então nós, ao fazermos o Ciência Sem Fronteiras, descobrimos isso. Com domínio inglês, com muito bom currículo, com pontuação alta no Enem, enfim, com todas as características para serem aceitos na melhor universidade do mundo. A prova de seleção do Programa Jovens Talentos para Ciência será no dia 29 de abril. Os selecionados receberão incentivos. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.